Um dos jogos mais aguardados de 2024 pra mim, sem dúvidas, era o Granblue Fantasy Relink. E depois de jogar a demo que fora disponibilizada para Playstation 5 em janeiro, meu hype para o game estava lá no alto. Mas o universo nos prega peças, e mesmo que a nossa parceria com a nuvem tenha nos proporcionado ter acesso ao game em seu lançamento, devido a alguns problemas pessoais, eu só pude jogá-lo e terminá-lo a poucos dias. Porém, essa espera a mais forçada valeu a pena. Granblue Fantasy Relink foi anunciado na Tokyo Game Show de 2016. O jogo seria resultado da parceria entre Psy Games, que havia lançado Granblue Fantasy para dispositivos mobile em 2014, e a Platinum Games, responsável por jogos como Bayonetta, Astral Chain, entre outros. O trailer mostrava que o próximo lançamento da Psy Games seria um RPG de ação para consoles e PC, e deveria ter seu lançamento para 2018, o que claramente não aconteceu. Em meados de 2019, a Platinum Games anunciou em seu blog que seu contrato de desenvolvimento com a Psy Games estaria encerrado e que a partir dali, a Psy Games continuaria e terminaria o desenvolvimento do game. Yasuyuki Kaji, funcionário da Platinum Games e diretor do game desde o início de seu desenvolvimento, continuou trabalhando no projeto junto da Psy Games até o final. Como o jogo não foi lançado em 2018, ele teve sua data alterada para 2022, o que também não aconteceu, sendo adiado para 2023 e então novamente para 1º de fevereiro de 2024, data em que ele finalmente veria a luz do dia. No vídeo de Granblue Fantasy vs Rising, eu comentei um pouco da história geral de Granblue. Se você assistiu aquele vídeo, já tem uma pequena noção dos eventos, mas caso não tenha visto, recomendo dar um pause aqui e dar uma olhadinha lá. Mas em todo caso, aqui vai um breve resumo. O mundo de Granblue é formado por ilhas no céu, e para viajar entre elas são utilizados os aeronavios. Para facilitar este vídeo, eu vou assumir que escolhemos Gran, o personagem masculino que será o capitão da Grand Cypher. No passado, Gran encontrou Lyria desacordada em uma floresta. A garota era mantida em cativeiro pelo Império Urst, e utilizada como cobay em seus experimentos. Ela fugiria ao lado de Catalina, ex-general que desertou, e fugiu com a garota. Na tentativa de proteger Lyria e Catalina, Gran luta contra as tropas do Império, mas acaba morto. Lyria então utiliza um poder oculto e liga a vida dela à do rapaz, trazendo-o de volta à vida, e agora ambos compartilhando a mesma energia vital. Após derrotar as tropas do Império, Gran decide então viajar com Lyria e Catalina em uma jornada repleta de aventuras em busca da lendária Ilha dos Astrais, Estalúcia. O jogo inicia em uma dessas aventuras. A tripulação da Grand Cypher é formada pelo Capitão Gran, Lyria, Catalina, Io, Rakan, Rosetta e Eldin. E enquanto estão viajando para Zega Grand, o grupo é atacado por monstros. Para detê-los, Lyria utiliza seu poder para invocar a besta primordial Bahamut. Mas após derrotar os monstros, Lyria perde o controle da Fera, o que faz com que ela se volte contra eles e ataque o navio. Devido ao imenso esforço para controlar novamente Bahamut, Lyria acaba caindo no mar e Gran sai em sua busca. Com o navio em terra firme, a tripulação se vê obrigada a procurar a vila mais próxima para consertar a embarcação e então seguir seu destino. Isso os leva até o vilarejo de Folka, onde eles acabam conhecendo o clérigo e faz tudo da região, Roland. Enquanto conversam, um aldeão pede ajuda a Roland. A ilha de Tempeu está passando por uma catástrofe climática e ventos fortes e furacões estão assolando a região. Imaginando que uma besta primordial possa estar descontrolada e envolvida nisso, o grupo se põe à disposição para ajudar Roland a evacuar os civis e então controlar a besta. Após resgatar os civis e combater a besta, Gran e seus companheiros são surpreendidos por uma espécie de seita que se denomina a Igreja de Ávia. Sua líder, Lilith, demonstra um grande interesse na habilidade de Lilith de controlar as bestas primordiais, e coloca seus lacaios para raptá-la. O grupo até tenta impedir, mas são derrotados pelo general de Lilith, Id. A partir daí, a história se desenrola e devemos resgatar Lilia das Mãos da Igreja de Ávia e impedir os planos de Lilith. A história do jogo é contada através de 10 capítulos, além de um episódio especial onde podemos assistir o final verdadeiro do jogo. E por mais que alguns tenham achado a história sendo o ponto mais fraco do jogo, eu discordo. Não é a história mais bem feita do mundo dos games, é verdade. Mas é uma história bem estilo anime shonen com algumas reviravoltas e partes de tirar o fôlego até. O ponto fraco aqui eu diria que está na sua antagonista, Lilith. Infelizmente faltou aprofundar em mais a vilã para torná-la de fato memorável. A história do jogo é linear e nesse modo temos apenas duas cidades, o que é pouco dado que o jogo é um RPG. Temos o vilarejo de Folka, que como o nome já diz é um vilarejo simples com alguns habitantes, e há também a capital Seed Hollow, uma cidade mais rica, com uma arquitetura mais elaborada e local onde fica o castelo real. Apesar de possuir apenas duas cidades, durante o modo história o jogador passará por diversas áreas semi-abertas com paisagens que vão de florestas a desertos, montanha nevada, entre outras. E mesmo que nesses mapas hajam alguns baús escondidos e chefes secretos, o foco não está na exploração, mas sim na ação e jogabilidade. Uma jogabilidade que é muito fluida, ágil e de fácil aprendizado. Um desejo da equipe de desenvolvimento como podemos ver nesta fala do diretor-geral do game, Tetsuya Fukuhara, ao Playstation Blog. Desde a fase inicial do conceito, o nosso objetivo era fazer com que mesmo aqueles que ainda são novos nos jogos de ação, pudessem controlar os seus personagens com habilidade. A medida que refinamos os detalhes como movimentos e tempo de acerto, ajustamos a velocidade da batalha. movimentos mais lentos ou atrasados no tempo arruinariam a sensação estimulante. E movimentos mais rápidos ou tempos mais rápidos tornariam muito difícil para o jogador acompanhar o movimento. De fato, o ponto alto do jogo está em sua gameplay. Grumble Fantasy Relink é um RPG de ação onde você controla um grupo com até 4 personagens. Durante os combates, o jogador controla um dos personagens da equipe, enquanto os outros três ficam a cargo da EA. Na campanha principal, o capitão deve sempre estar na formação do grupo, mesmo que você não o controle. O jogador inicia a campanha com 6 personagens e pode ir desbloqueando outros conforme vai avançando nas missões, ao receber como recompensa cartões de tripulação. São mais de 20 personagens jogáveis e mais chegarão através de DLCs futuras. Cada um dos personagens possui habilidades únicas, seu próprio estilo de combate e arma, que vão desde espadas, rifles e até chicotes. Sua árvore de habilidades é enorme e dividida em 4 partes, sendo elas ataque, defesa, coleção e a maestria superior, essa última desbloqueada a partir do nível 80 de personagem. Para desbloquear a árvore de cada personagem por completo, são utilizados os pontos de maestria. Esses pontos são obtidos ao subir de nível e realizando missões paralelas e as missões do balcão de missões que ficam nas cidades, sendo essa última a forma mais indicada para farmá-los. O interessante aqui é que há um bloqueio da árvore de habilidades atrelado à dificuldade das missões em que o jogador se encontra. Ao iniciar o jogo e liberar o balcão de missões, recebemos um grau de aeroviajante, sendo eles aeroviajante iniciante, que contém as missões na dificuldade fácil e normal, aeroviajante experiente, contendo as missões na dificuldade difícil, muito difícil e extrema, e por fim, o grau lenda de zega grande. Aqui é onde o bicho pega e as missões são na dificuldade insana e imponente. E é nesse grau que toda a árvore de habilidade dos personagens é liberada. Mas não se preocupe, esse bloqueio não é algo ruim. Pelo contrário, o jogo deixa claro que o importante é a jornada e o jogador pode contemplar todo o crescimento do seu personagem enquanto joga até a última missão. Como há mais de 20 personagens no jogo, é de se esperar que o jogador vá levar muitas horas para maximizar todos eles. Mas há um fator interessante aqui dentro que pode dar uma certa ajuda para o jogador. Lembra que o capitão deve sempre estar no grupo durante todo o modo história? Pois bem, vale muito a pena evoluí-lo antes de desbloquear outros personagens, pois o desenvolvimento do capitão impacta nas habilidades que serão desbloqueadas nos novos recrutas. Isso quer dizer que se você deixar para recrutar um herói mais na frente na campanha, ele já virá com algumas habilidades desbloqueadas, o que vai economizar algum tempo de farm. E falando em farm, muitas horas serão destinadas a ele. Os atributos dos personagens são melhorados através de sua arma e de um conjunto de selos. Cada personagem possui 6 armas no total. Algumas delas podem ser forjadas no ferreiro, mas a última e mais forte delas é obtida apenas no boss da última missão do jogo de forma totalmente aleatória e com uma taxa de obtenção não muito alta. Para evoluir as armas, há um processo de 4 partes, sendo eles a evolução por nível, a quebra de limite, imbuir e as munições de miragem. O primeiro deles é o mais simples e consiste em subir a arma de nível. Após subir a arma de nível, é possível quebrar o limite daquela arma e adquirir mais níveis, até o total de 150. Já para o processo de imbuir e munições de miragem, o jogador adiciona pedras com atributos especiais nas armas e também pode alocar as chamadas munições da miragem. Cargas que aumentam o ataque e o HP do personagem em certa quantidade. É possível alocar até 99 cargas de munições em cada arma. Além das armas, a build de cada personagem é feita através dos selos. Esses selos são obtidos realizando algumas missões do jogo e na cabana da Ciero, através da transmutação de selos. Aqui será necessária uma combinação de farm de alguns itens e missões para trocá-los por vale-adereços, que servirão na transmutação de novos selos. Conforme o jogador evolui pelo jogo, novas raridades de selos são desbloqueadas na transmutação ao custo de uma quantidade maior de vale-adereços. Porém, nem todos os selos importantes serão obtidos na transmutação. Dois dos selos mais importantes da build dos personagens é obtido através das avaliações do Zatiba, um comerciante de Seed Hollow que avalia um item chamado Curiosidade, que é adquirido na exploração e concluindo e repetindo as missões do Balcão. Por último, mas não menos importante, existem as armas especiais de cada personagem, as chamadas Armas Términos. Essas armas são obtidas derrotando o último chefe das missões do Balcão, uma tarefa que não é a das mais fáceis, e como dito anteriormente, a taxa de obtenção não é alta e também é aleatória. Então você pode receber a arma de algum dos personagens que possui. Você pode ser um sortudo e pegar a arma do seu personagem principal na primeira tentativa, ou ser um azarado como eu, que pegou a arma de um personagem que mal usou. O fato é que para equipar todos os personagens com a melhor arma, será preciso gastar umas boas horas nessa última missão, e eu recomendo que seja feito no modo online. Aproveitando o ensejo, o modo online de Granblue Fantasy é devera sensacional, quando é claro, você encontra gente pra jogar. E sim, aqui é um elogio e uma crítica a esse modo. Como o jogo foi lançado há um mês, é natural que a missão até a dificuldade extrema não tenha muita gente jogando, o que vai fazer o pareamento ser bem difícil. O fato de não haver crossplay entre PC e Playstation é outro fator negativo que limita os jogadores a encontrarem pessoas para jogar junto. Já para as missões da dificuldade insana e imponente, é possível ter mais sorte no pareamento, principalmente se você colocar a região de pareamento sendo o Japão. Pelo menos comigo, melhorou bastante quando fiz isso. O lado positivo é que não houve delay mesmo escolhendo o Japão como região do pareamento. Já para a missão final, o jogador não terá problemas em achar companheiros, pois é nessa fase que estará todo mundo farmando em busca daquelas armas términos citadas há pouco. No geral, minha experiência no modo online foi bastante satisfatória e divertida. O trabalho visual do jogo é bem feito, e apesar de termos inúmeros efeitos acontecendo na tela ao mesmo tempo durante as batalhas épicas com as incríveis bestas primordiais, que lembram muito as invocações de Final Fantasy, não temos aquela poluição visual exagerada. Além do fato que o jogo é muito bonito, o design de cada personagem, os detalhes dos cenários feitos à mão e um visual estilo aquarela dão um charme a tudo que vemos na tela. E em uma entrevista ao Creative Blog, o diretor Yasuyuki Kaji detalhou um pouco das técnicas utilizadas nessa construção. Experimentamos diferentes materiais e usamos técnicas de arte, como a eclosão para alcançar aquela sensação desenhada à mão e fazer com que os personagens se destaquem mesmo quando todos estão envolto em sombras. Usamos diferentes espessuras, tonalidades e traços para enfatizar ou desenfatizar contornos a nosso gosto. A respeito do estilo de arte e sua definição ele diz Como não é um fotorrealismo, nem cel shading, eu chamaria de uma recriação do estilo de arte 2D característico de Granblue Fantasy. Já na parte de áudio, a trilha sonora não deixa a desejar, e seja em um momento de calmaria e relaxamento enquanto se está passando um tempo em uma das cidades, ou mesmo no calor da batalha contra os incríveis chefes que temos no jogo, temos músicas marcantes ao som de orquestra. Ainda que seja um jogo excelente, Granblue Fantasy Relink tem seus problemas. Nem todo mundo conhece esse universo, ou não jogou o jogo mobile, e nem assistiu a animação, então uma introdução dos eventos seria interessante de contar. E eles até fazem isso, mas utilizando os chamados episódios do destino, que são sim muito interessantes de se fazer, e trazem uma história a respeito de cada personagem, fazendo com que o jogador possa conhecer melhor cada um deles, além de trazerem algumas recompensas como aumento de atributo e desbloqueio de espaço de selos. Mas é só no episódio de destino do capitão que ele conta brevemente como salvou Lyria, e ela o salvou também, ligando a vida dos dois. A câmera também incomoda em certos pontos. Em alguns momentos você está batendo em um chefe que está marcado, e do nada essa marcação pula para um minion qualquer. Já a respeito da qualidade de vida do jogo, é necessário implementar algumas coisas simples como a multitransmutação de selos, pois fazer isso de um em um é realmente bem chato e cansativo. Além disso, seria interessante uma melhor filtragem desses selos, pois uma vez que você tem muitos deles, fica um pouco complicado de encontrar aquele que você realmente quer utilizar. Granblue Fantasy Relink surpreende positivamente unindo uma gameplay ágil com uma história linear cativante, apesar de previsível, e investe em um pós-game rico em conteúdo, alto fator replay, e ainda com espaço para crescer e melhorar. É sem dúvidas um RPG que vale a pena jogar. E eu fico por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixa aquele gostei e inscreva-se no canal. Afinal, pode ser que você goste de outros vídeos que temos por aqui também. Um grande abraço, e até a próxima!